Os pais da jovem que não quer ser identificada já não viviam juntos há 11 anos quando tudo aconteceu. O principal motivo da separação foi o alcoolismo do pai que acabou culminando num quadro de depressão. Em Amambai, onde ele viveu os últimos anos, sob os cuidados da família, seu José Jorge foi diagnosticado esquizofrênico. Antes de dar fim à própria vida, ele havia tentado suicídio outras duas vezes. Uma vez ele tentou dar martelada na cabeça. A gente ficou sabendo só depois que ele veio para cá, que foi contado. A gente não ficou sabendo de nada antes disso. E ele tentou cortar o braço, o próprio braço. Como foi que aconteceu? Ele deu um tiro na cabeça. Foi bem estranho, muito, de começo. A gente foi avisado em casa, não morava com a gente, a gente foi avisado. E depois de uns 15 minutinhos, a morte foi confirmada. A gente já foi, ele viajou, foi para o velório, foi bem, bem difícil. No dia, tinham mais pessoas na casa junto com ele? Sim, tinham mais pessoas. Tinha minha avó, meu avô, minha tia. E no momento que ela só foi buscar café para ele, ele já teve, foi tempo suficiente, né, para ele fazer. E como é que foi para você, com 14 anos, lidar com uma situação dessa? Foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu não estava bem, eu era mais nova, eu queria dar aquele apoio para os meus irmãos. Então, fora do meu quarto, do meu ambiente, eu queria ser a mais velha, eu queria passar o meu apoio, né. Então, eu não queria chorar na frente deles, eu não queria ficar mal na frente deles, para mostrar que eu estava bem e estava ali para ajudar eles. O que você acha que aconteceu no caso dele, assim? Por que ele chegou a uma atitude tão drástica como essa? Olha, eu acho que foi, assim, só justifica a doença ser muito forte. Só isso justifica, porque o meu pai não era assim, mesmo. Era um pai que amava os filhos, pensava, acima de tudo, nos filhos e na família. Então, assim, o meu pai, em estado normal, não faria. Não faria.